Beleza, galera! Tamo de volta com Total War Three Kingdoms! É o seguinte, mano, eu falei que a gente ia fazer o cerco do Lubu nesse vídeo aqui, né? Eu me esqueci que tinha um outro cerco rolando aqui com essa outra personagem aqui. Vamos fazer esse cerco aqui de Luoyang e vamos tomar a cidade pra nós. Batalha noturna pros inimigos fugirem de nós. Reduz a moral do exército. Vamos fazer de dia mesmo? Vamos lá, vamos invadir. Aê! Tamo aqui, galera. Bom, vamos invadir pelo lugar mais fácil, né? Que é por aqui pela frente aqui. Vamos manter o nosso exército aqui atrás, protegido das flechas e do ataque devastador do inimigo. A gente vai mandar os esmaga-acampamentos e as outras unidades... Ué, o que é isso aqui? Ah, tem um riozinho aqui. Não tem problema, não. No problem. Vem pra cá, geral. Vem você pra cá. A comandante vem aqui. Ué, o que esses caras estão fazendo aqui? Vem pra cá. Eu poderia invadir a muralha e tudo, fazer aquela estratégia boba, né? De subir a muralha, mas não tô afim, não. Na real... Não vou fazer isso, não, mano. Porque desgasta os soldados, morre o... Deveria ou não deveria fazer? Agora tô na dúvida. Vamos começar aqui com o carrinho aqui. Acho que eu vou fazer isso, cara. Eu vou fazer isso. Eu vou botar os lanceiros na parede, galera. Como os lanceiros são meio descartáveis, eu vou mandar ele subir a parede aqui. Vamos lá. Eu nunca faço isso no Total War Three Kingdoms. Eu deveria fazer mais. Vamos lá, vamos passar. Vamos lá. Vamos lá, todo mundo junto. Mantenha aqui o cadeadinho geral junto. Vamos lá. Vamos avançar. Olha o tanto de flechada, mano. Ai. Ai, mamãe, mamãe. Ai, mamãe, mamãe. Até que não tá morrendo tanta gente, não. Milícia de G ganha de caçadores bandoleiros, eu acho. Ela ganha desses arque... Ah, esses arqueiros são fracos. Agora que eu me liguei. Caçadores bandoleiros não são igual os arqueiros. É... Eu esqueci que esse é um forte... Esse é um forte de bandidos, né? Vamos lá. Vamos subir, galera. Nossa senhora. Ó, 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 ó. É muito legalzinho, né? Eu tinha me esquecido o que... O quão legal era. O problema é que os caras sobem e ficam cansados. Tem esse problema também. Acho que eu vou tá mandando uns machadeiros juntos aqui, hein? Eu vou tá mandando uns machadeiros aqui pra subir a muralha também. Subam aqui também, meus machadeiros do Zodíaco. Já abriu aqui? Tá pra abrir o portão. Vai abrir! Abriu. GG. Entra todo mundo na porrada aqui. Entra todo mundo aqui. É nosso, galera. Esses aqui a gente pode largar aqui na... Na porta aqui. Vamos correr atrás desses arqueiros aqui, que eles estão muito soltos, né? O que que é essa unidade aqui? Capitão... Capitão de Infantaria de Gianni. Esse cara é forte pra caramba. Olha essa batalha na muralha aqui, velho. Que maneira. Os esmaga-acampamentos, a gente pode quebrar essa barricada aqui. Vamos matar aqueles inimigos ali. Daqui a pouco a gente só avança pro centro da cidade. Eu acho que os esmaga... Eles quebram bem rápido, olha isso. Eu acho que os esmaga-acampamentos são muito fortes, cara. Beleza, aqui é nosso. Aqui é nosso centro da cidade. Vamos logo pro centro da cidade aqui. Sem perder muito tempo. Without delay. Quebra essa barricada aqui. Vem aqui com os carinhas aqui. Os malucos vão descer aqui e a gente mata. 84, 85. Daqui a pouco vai quebrar. Vai fazer boom. Pronto, quebrou. Agora a gente... Passa por aqui com eles. Aqui vai morrer todo mundo. Ninguém vai conseguir peitar a gente aqui, não. A cidade é nossa. A gente vai matar o centro da cidade aqui. Os defensores dela. Ah, derrubou do cavalo. Ah, derrubou a outra também. Beleza, pelo menos os cavalos conseguem passar tranquilo aqui. É nosso. O centro da cidade é nosso. Tá demorando pra acabar porque tem... Olha os caras aqui. Tá demorando pra acabar por causa desses caras aqui, mano. Que tão vivos ainda. Vamos atrás. Vamos só avançar porque vai acabar aqui. Essa foi... Essa foi maneira, hein. Foi bem rápida essa luta aqui. Nossa, tem gente presa aqui, mano. Não tô entendendo. Vamos lá. Toma! Tá porrada em todo mundo. Nossa, os caras ficaram presos aqui, galera. O que que tá acontecendo? Ah, eles tão sem cavalo. Faz sentido. Vamos lá, vai acabar. Vitória! GG. Esse foi um cerco bem legal. Aê! É nosso. Espoliar vale a pena? Vamos só ocupar, vai. Vamos só ocupar sem problemas. O Liu Biao tem uma fazenda bem aqui que a gente podia tomar pra gente. Mas acho que... Putz, o Liu Biao subiu tudo, hein, Liu Biao? Caramba! O Liu Biao subiu até aqui, cara. Onde é que será que tá o Guan Yu e os outros aliados? Os outros aliados dele. Eles devem estar lá pra cima, né? Vamos pensar aqui no que que eu vou fazer aqui nesse lugar aqui. E como eu vou defender esse lugar aqui. Eu não posso andar, né? Se eu pudesse andar, eu tomava essa passagem de Rulau aqui. Deixa eu ver uma coisa. Aqui tá revoltando. Tem uns turbantes amarelos aqui. Eu não acho que eles tomam essa cidade aqui, né? Eu não acho que eles tomam essa cidade aqui. Eu posso convocar um generalzinho aqui. E manter essa cidade protegida aqui. É o que eu vou fazer, inclusive. Pronto. Mantenha essa mulher aqui. Ela tem duas armas boas, mas nem sequer... Eu acho que eu vou equipar ela com isso aqui. Pronto. Pra ela ficar mais forte. Eu vi aqui. Cavalo. Não. Deixa sem. Eu tenho uns negócios aqui de autoridade. Vamos pegar isso aqui. Vamos dar pra ela. Instinto. Dá pra ela também. Pronto. Essa aqui vai defender dos turbantes amarelos aqui. Vamos ver os outros exércitos. Eu poderia invadir esse castelo aqui nesse turno? Não. Vou ter que esperar um turno. Beleza. Esse outro exército aqui no canto... Tá bem safe. Dá pra atacar o Liu Bei aqui. Vamos lá. Let's go, man. Não dá pra ver quem tá nessa cidade aqui, cara. Não parece ter ninguém na cidade, né? Eu acho que dá pra ficar esperando aqui. Não precisa atacar desesperadamente, não. Eu acho que eu vou só esperar. Se eu atacar desesperadamente, eu vou acabar fazendo cagada. Tenho quase certeza. Tenho quase certeza. Eu fiz um novo exército aqui antes de começar a gravar. E é o exército que a gente vai usar pra invadir o território do Liu Bei por aqui. Eu pretendo destruir o Liu Bei. Tipo, acabar com ele. O máximo possível. Pra poder me tornar... Pra poder ser imperador. Eu não sei se eu preciso destruir todo mundo, cara. Agora eu tô na dúvida mortal. Agora eu tô numa dúvida... Insana aqui. Deixa eu só ver uma parada aqui. Quem que precisa de upgrade aqui de cidade? Acho que esse... Esse lado aqui precisa de upgrade. 6 mil menos 10 de comida? Não. Vamos pegar... Vamos pegar... Acho que a gente tem que pegar gabinete de administração, né? Ou tem que pegar... Não, tem que pegar guarnição militar aqui. Senão a gente tá fudido aqui. Eu não vou dar upgrade em nada, não. Deixa eu ver os lugares que dá pra gente ter... Ó, essa passagem aqui precisa de upgrade, mano. Ou não. Já tá... A passagem tem bastante... Unidade forte. Eu não vou dar upgrade em nada, não. Padongue não precisa. Será que os meus vassalos têm capacidade de me defender? Eu fico me perguntando isso. Porque, tipo... Se os meus vassalos conseguirem me defender... Eu não preciso ficar me preocupando em... Em sair fazendo... Exército e coisa pra lá e pra cá. Se eu tiver vassalos que me protegem... Eu posso ficar tranquilo que eu não preciso me preocupar... Com muita coisa. Comida e várias coisas. Vamos passar o turno. Yan Baihu declarou guerra. Vamos lá. O Liu e Yan... O Liu Yan tá em guerra com o Shamok, mano. De novo, cara. Vamos ter que declarar guerra contra o Shamok de novo. Tá bom. Mano, guerra contra o Doze. Tá bom. Tá bom. Meu irmão. Quanta guerra, cara. Quanta guerra, meus amigos. Chamou que tá em guerra com todo mundo, cara. Brincadeira, galera. Bom, cadê aqui? Tem um exército do turbante amarelo bem aqui. Eu vou acabar com ele aqui. Ele não me viu aqui porque eu tô invisível. Adeus, Liu. Vitória incontestável. Adeus. Acabado. Me dá essa grana toda que você tem aí. Ih, ele me deu um... E o que foi que você me deu aí, velho? Contentamento pra todo mundo. Maluco. Pera aí. Esse cara que ele me deu... Caramba, ele me deu um cara que dá contentamento pra toda facção. Deixa eu ver uma parada aqui. Quem é o herdeiro aqui? Já o Xan é minha esposa. A herdeira é essa daqui. Vou equipar na filha o item que eu peguei aqui. O cara que tá aqui. Ordem pública pra toda facção. Pronto. Agora é o seguinte. Eu tenho que invadir outro lugar com ela. Eu vou ter que invadir o território do Hini aqui. Não adianta. Não adianta. Próximo turno vai ser meu isso aqui. Vamos se mover mais pra perto aqui. Vamos lá. Esse cerco aqui a gente vai precisar fazer. Não vai ter como acelerar, não. Vamos ter que fazer esse cerco aqui. Lutar batalha à noite não vale a pena, né? Na real, o cerco à noite pode ser muito melhor. Não pode? Vamos fazer. Beleza. Tamo aqui. Cidade grande, hein? É a capital do império, né? Eu acho que se a gente pegar a capital do império já era, né? Tenho quase certeza. Você não vai carregar essa... Isso aqui não. Vai ser esse cara aqui que vai carregar. Se eu trazer todo mundo pra cá, eu vou botar uns caras na muralha. Obviamente. Você desse lado. Você desse lado. Vocês com espada aqui na frente, vocês vão arregaçar lá. Os cavalos não vão lutar. Não adianta. Deixa cavalo lutar. Cavalo nem adianta, mano. Cavalinho lutando não vai fazer diferença nenhuma nesse cerco aqui. O ideal é só a gente invadir mesmo. Pra cá. Você pra cá. Você pra cá. Vai ser assim. Vamos lá. Invade. Sobe. Sobe. Esses aqui. Esses aqui vão ficar aqui. Vamos deixar eles bem aqui. Enquanto vocês... Na real não. Já o chão e os arqueiros são um grupo separado. Vocês são outro grupo. Pronto. Vamos vir pra cá. Devagar. Já o chão. E os arqueiros vêm pra cá. Vamos lá. Foda que a já o chão tá com pouca vida, né? Eu acho que não tem problema, não. Flecha de fogo. Putz. É flecha explosiva, velho. Tiro de supressão. Maluco. Flecha explosiva. Não. Não. Vamos atirar bem aqui no meio. Na torre deles aqui. Caramba. Tá morrendo tudo. Agora que eu vi, mano. Maldita flecha de supressão. Flecha de fogo de artifício. Os caras são muito fortes, velho. Ainda bem que eu não tô deixando eles atirarem aqui no carrinho. Senão explode o carrinho esse negócio. Isso vai acabar quando a gente tacar fogo neles aqui. Acho que tá na hora de atirar já, né, meus arqueiros? Taquem fogo aqui, pelo amor de Deus. Aê. 100%. Já foi. Puxa, tão tacando fogo aqui na parada aqui. Vão impedir. Vamos atirar nos protetores do céu agora. Acho que já tá queimando aqui já. Vamos mirar aqui nos protetores do céu. Na real, vem todo mundo pra cá, mano. Foi? Vambora. Putz, tá todo mundo tomando tiro de fogos, velho. Ah, meu Deus do céu. Ativa o olho do dragão. São umas unidades bem roubadas esses caras que atiram com fogo. Eu nunca vi... Ah, o Lubu caiu do cavalo. Vamos dar o danão em área dele aqui. Pronto, já foge todo mundo aqui do Lubu. Pra frente. A torre é nossa. Tem que matar esse general aqui, mano. Tá dando certo aqui. Vamos atirar aqui em cima nos caras aqui, que vai morrer todo mundo aqui, os protetores do céu. Nossa, é a mulher aqui, mano. Morreu também, que louca. Não vale a pena subir nessa torre, né? Acho que vale mais a pena a gente ir direto lá no centro da cidade. Vamos botar os caras aqui. Deixar o Lubu lutando aqui, é claro. E vamos capturar o centro da cidade com esse general aqui. Ele tá a pé, mano, também. Isso é um problema. Não dá pra ir lá atrás agora, não. Atirem todo mundo aqui. Antes que acabe nossa munição. Na real, vai entrar com cavalo aqui. Nossa, cara. Eu tô atirando nos caras certos, eu tô matando as minhas unidades junto, né? Isso que é um problema com... Com esses caras aqui. Mata aqui. Esse cerco vai ser na kill, mano. Esse cerco aqui vai ser... O negócio vai ser diferente. Não vai ser aqueles cercos que a gente ganha... É fácil, não. Fica aqui. Acho que é só ir pra cima agora. Tem mais o que fazer, não. Essas unidades imperiais são bem fortes, cara. Ainda bem que acabou a munição. Mata, maluco. Vamos acabar com esses caras aqui. Vamos avançar um pouquinho? Ataca aqui. Beleza. Meus soldados ficaram sem munição. Não tem problema. Lubu paralisa geral. Nossa, esse ataque do Lubu é muito roubado, mano. Dona em área. Pronto. Acertamos a cavalaria inimiga. GG, mano. Não precisou nem tomar o centro da cidade. Perdemos as unidades de lança. Mas não tem problema, não. Foi pírmica. Maluco. Aê. Xi da guarda imperial. Eu quero. Vou te executar, Malu. Não quero esse boi de madeira seu. Eu não quero o seu boi de madeira. Vou te deixar aí. Trono do imperador capturado. É nosso, mano. Eu não vou devastar, não. Não é mais imperador. Império Han. GG, galera. Então o Império Han não é mais imperador. Ou seja, é tudo reino de Yin agora. Agora falta destruir o trono do Liu Bei. Se a gente conseguir capturar o Liu Bei... Se a gente conseguir capturar o... O trono do Liu Bei... Já era. É nossa a campanha. A gente ganha. Vamos lá. Vamos pensar aqui mais um pouquinho aqui. Vamos tomar aqui a... Aqui não dá pra tomar o lugar. Porque a gente já tá... Já tá andando. Deixa eu ver aqui agora como é que tá. É tudo meu. Pra eu virar imperador, basta capturar a capital ali. Oh, o Kong Rong tá bem aqui, mano. Será que vale a pena destruir esse cara? Vou destruir esse cara aqui. Ficar me atrapalhando na minha conquista. Vitória incontestável. Tchau. Adeus. Bye, bye. Até mais. Vá com Deus. Fique em paz. Longe de mim. Otário. Quem o pôr de nível? O nosso pacifista. Vamos pegar aqui. Cessar fogo. É uma habilidade que vai nos ser útil. Que espada ele tá usando? Vamos deixar ele com essa espada aqui mesmo. Vamos equipar uma armadura melhor nesse cara aqui. Uma lança melhor nesse cara aqui. Um cavalinho melhor? Não. Acho que um cavalinho melhor seria bom. Porque ele tá chargeando, né? Ele tá... Ele precisa de massa quando ele estiver chargeando. Ele precisa dar mais dano. Tá bom. Onde é a capital do Liu Bei? É aqui. Vamos vir pra cá? Bom, talvez a gente consiga destruir ele no próximo turno. Destronar o Liu Bei. Um seguidor bom pra esse cara aqui. Pronto. A gente até consegue tomar essa cidade aqui, mano. O problema é o tanto de vida que a gente vai estar no processo. Ah, essa daqui dá pra tomar. Vamos lá. Tem um aliado do lado aqui. Vitória Pirri. Ah, o aliado não vai participar, não? Que pena. Pensei que ele fosse participar, esse personagem que tá com a gente. Ah, o Liu Bei tem um exército gigantesco aqui vindo pra cima. Olha isso, cara. Ai, filho da money. A passagem de Hulau. Será que leva um turno só? Se eu anexar, ela é minha. De uma vez. Mas aí eu vou perder, tipo, sete pontos disso aqui. Acho que o carinha ajuda ali. Vitória incontestável. Tanto se eu capturar ela sozinho, como se eu... Como se eu utilizasse um reforço ali. Essa mina aqui... Tá se recuperando. Eu vou largar ela aqui. Eu não vou... Deixa eu ver. Essa é a fazenda que eu tava... Melhorando. Eu vou melhorar ela mais. Agora tem uma guarnição decente aqui. Quem tentar tomar essa fazenda aqui vai perder vida. É isso, maluco. A gente vai sobrevivendo mais um turno. Eu sou quase imperador da China. Volta tomar a capital do Liu Bei. Se eu conseguir tomar a capital dele, eu viro imperador. A campanha do Lubu não é tão difícil, né? O pessoal que tá assistindo aí tá ligado que tá até legal a campanha. Um contentamento. Menos corrupção. Vamos lá. Vamos passar o turno. Recuperar os soldados aqui. Deixa eu ver. Esses caras aqui precisam de dois turnos. Esses aqui eu já não sei. Eu acho que eu tenho arqueiros demais. Vou mandar até embora uns arqueiros aqui. Vou recrutar mais um esmaga acampamento. E mais um espadachim. Pronto. GG. Vamos passar. Pô, a gente melhora um lugar aqui. A gente pode melhorar um lugar, né? A passagem de Kui. As passagens tem nome feio, galera. Foi mal. Eu ouço os nomes das passagens e eu fico rindo. A minha quinta série fica atiçada, tá ligado? Vamos recrutar uma arqueira aqui. Pronto. Pronto. Acho que tá bom. Tá bom pra defesa desse lugar aqui, caso alguém invada. Tem um lugar aqui bem longe. Aqui onde os selvagens estão, mano, sem condições de defender. Tem um exército do Mulu e um do Shamoke aqui. Como é que eu vou defender esse lugar aqui? Como é que eu defendo isso aqui? Impossível, velho. Ó, vamos ver. Nem a guarnição melhora com a defesa do local. Deixa eu ver. Guarnição militar aqui. Ó, a guarnição militar é mais fortinha. Mas os caras vão dar surra na gente de qualquer jeito. Não adianta não, eu até gastei uma grana que eu não deveria gastar. Só pra atrasar os caras. E vão passar o turno. Ah, o Mulu pegou pra ele. Já era. Acesso militar? Acesso militar? Eu vou aceitar, vai. Pode ir. Dever ou obediência? Ah, dever. Dever. Eu não quero estar em uma batalha com você. Você tá de sacanagem. E eu também não quero esperar o Liu Yao, que é amigo dele, vir pra cima de mim. Eu vou delegar. Delega essa merda. Delega essa merda. Ganha um dinheirão. Ocupa. Aí, destruímos os turbantes amarelos de uma vez por todas, galera. Acabamos com os caras. E a gente tem que acabar com o Liu Yao também. Que é o vizinho que tá aqui. Que é o cara que vai dar um problema. Tentar dar problema pra gente. Vamos ver. Vamos ver o que a gente faz agora. Esse exército aqui... Pode fazer um cerco aqui. Deixa eu ver como é que é a capital do Liu Bei. Rapaz, ele é bem forte. Mas um cerco nosso não vai rolar. A gente vai apanhar se a gente fizer um cerco. Vamos tomar essa fazenda aqui. Essa madeireira aqui. Pronto. Vamos esperar. A gente vai ter que esperar um tempo. Não vai dar pra ruxar, não. Pronto. É nossa. Ocupamos de nível. Vamos recuperar uma vida, né? Recuperar um HP que tá precisando recuperar, mano. Vamos lá. E pro arco nesse cara. Cadê? 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 É o cerco aqui. A aliada não atacou com a gente. Vamos delegar. Não tem problema em pegar umas vitórias pínicas. Já que a gente tá só... Tá só avançando numa boa, sem... Sem porradaria. Preciso melhorar a economia. Preciso melhorar a minha economia. Não tem nada que melhore a economia e ordem pública. Vamos pegar a ordem pública em todos os lugares e vamos taxar imposto no rabo da população. Pronto. É isso, mano. População serve pra isso. Pra pagar imposto. O reino tá feito aqui. Eu poderia agora começar a expandir. Começar meio que expandir pra cá. Deixa eu ver o que que tem aqui desse lado. Ah, não tem nada aqui. Eu posso... Eu posso fazer um cerco nessa localidade aqui. Nesse turno mesmo. Vamos fazer. Vitória acirrada. Vamos fazer o cerco. Que os inimigos atacam a gente no campo de batalha. É sempre assim. Cadê o outro cerco aqui? Em Rulau Gate. Rulau Gate é nossa. Porra, vitória acirrada. Vitória incontestável. Boa. Tem que lembrar que a noite é muito melhor. Pronto. Rulau Gate é nosso. Aqui já tá mais uma parede entre nós e os nossos inimigos aqui. Pra chegarem até nós, os caras vão ter que se esforçar mais agora. Esse exército tem batalha noturna? Tem batalha noturna. Vamos pegar a percepção aqui. Pra poder pegar zelo. Essa menina não tem espada. Vou dar uma pra ela. Ou uma armadura também. Tem um exército inimigo ali na frente. Não vai precisar cair na porrada. O cara o pôr de nível. Buralha aterrosa. Resistência investida. Esse cara aqui é muito forte, mano. Esse exército dele é muito porradeiro. Eu conseguiria atrair esse cara pra porrada. Mas não vale a pena, não. Atrair determinados inimigos pra porradaria não vale a pena, não. Acho que é só esperar agora, galera. Meio que... O dinheiro tá ok. Renda industrial. Mobilização de comitiva. Vamos pegar renda industrial aqui. Ah, recuperamos renda. Maravilha. Pegando renda industrial a gente recuperou o dinheiro aqui. Criar vassalo. Ah, tem um cara aqui que talvez vire meu vassalo. Não, não quero um vassalo muito pobre, não. Quero um vassalo mais ou menos. Esse aqui, deixa eu ver. O que você quer, maluco? Você quer esse território aqui pra você? Você quer o Wei pra você? E vocês vão nos pagar? Beleza, pode ficar. O negócio é vassalar geral, galera. Paz, paz com todo mundo aí, amigo. Boa. Vassalei todo mundo que eu podia com o meu personagem aqui. E é isso, mano. Esse cara aqui tá vindo pra cá, pra cima, por um motivo muito estúpido. Não tô entendendo. Reino... É o exército do Liu Bial fazendo cagada. Esse cara indo pro canto do mapa ali. Não faz sentido nenhum o cara tá fazendo. Vamos lá. Vamos tirar suprimento de inimigos se eles entrarem nessa área aqui. Pronto. E acho que é só passar o turno agora. Aqui a gente pode fazer alguma coisa. Vamos fazer um mercadão aqui. É só passar o turno agora. Esse exército aqui vai ser o responsável por acabar com o reino de Churran. Mais esses caras aqui. Vamos lá. Dá pra recrutar mais alguém? Não dá. Filho da mãe impediu minha logística. É, mas é a logística de um exército que não precisa se preocupar muito em andar. Ahn... Chamar reforços. Vamos chamar reforços pra batalha que vai ter. Bom. Seguinte, galera. O cara vazou de barco daqui. Ahn... A gente vai... Vamos vir pra Luoyang. Eu não sei se esse cara aqui é uma ameaça. Ele tá ali no canto. Esse cara vai me atacar ou não? Eu tô na dúvida. Vamos lá. Borrar é o lugar que eu vou invadir. Vitória acirrada. Eu acho que eu vou delegar. Eu tô com preguiça, galera. O inimigo também tá muito fraco. Não preciso ficar lutando. Cavalo e lanceiro não é muito precioso pra mim. Hum... Espoliar e ocupar? Vamos espoliar. Hum... A grana é boa. Putz, a grana... O que foi ruim foi a grana da batalha. Não foi a grana... A grana do final, não. A grana de espoliar, não. Inferência valeu a pena espoliar. Sinceramente. Tá, aqui tem um exército inimigo nessa cidade aqui. Eu vou... Acho que eu vou tomar essa cidade aqui. Vamos fazer o nosso cerco aqui no... No nosso inimigo aqui. Vamos acabar com ele, mano. Não pode deixar se criar, não, galera. Vitória incontestável. Peraí. Peraí, 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 peraí. Continua o cerco. Como eu tenho Siege Weapons, as batalhas são no mesmo turno, né? Isso é uma vantagem absurda. Será que eu consigo ajudar estando aqui? Acho que daqui dá. Vamos lá. Pronto, acabou. Arma de cerco e a batalha no mesmo turno. Liberta esse maluco. Ocupa. Pronto. A grana vai subindo. É assim que eu gosto, mano. Aqui tem... Olha só os prédios dos caras. Tudo roubado aqui. Cadê? O Liu Yao tá bem aqui. Que é o alvo do nosso contrato, né? Hein, Liu Yao? Vem cá. Vamos tretar, Liu Yao. Eu e você. Eu vou acabar com o Liu Yao no próximo turno. As mulheres que estavam defendendo agora podem se sentir mais seguras aqui. Vamos vir pra cá, pra... Pra... Pra Hulau. Esse exército gigantesco aqui não vai conseguir peitar a gente, não. Aqui em Hulau a gente consegue defender e impedir o inimigo de descer pra cá. Acho que agora a gente só vai ter que passar o turno de novo. Dar um upgrade aqui, que é barato. Lá no sul da China já era. A gente não consegue mais ganhar aquilo, não. Você vai morrer, Liu Bei. Você vai morrer, Liu Bei. Liu Bei. Liu Bei. Liu Bei. Liu Bei. Liu Bei. Vamos recrutar umas três armas de circo aqui. Ou não vale a pena? Acho que não vale a pena. Vambora. Acabou. Vamos delegar aqui. O Mulu tomou aqui. Não vou nem tentar defender do selvagem isso aqui. O que é isso aí, mano? O cara querendo atacar a gente. Ok. O cara vassalou o outro ali, mano. O cara vassalou o outro ali só pra não perder pra mim, safado. Vamos tomar essa fazenda aqui. É nossa. Vitória incontestável. Perdi. Essa unidade nunca se recupera, mano. Eles nunca recuperam o tanto de vida que... Eles nunca recuperam o tanto de vida que... Que... A gente tem. Cadê o nosso exército principal aqui? Principal não, né? O exército da nossa filha. Não dá, não? Ah, tá de sacanagem que não dá pra atacar. Tá de palhaçada, né, irmão? Aí é foda. É assim mesmo. A gente ficou... Passou estações em terras estrangeiras, né? Aí acontecem essas paradas aqui. Cadê a capital do... Do cara aqui? Então vem pra cá. Esse aqui... Pega a batalha noturna. GG. Agora esse cara aqui tem batalha noturna. Borrai. Será que vale a pena? Vale a pena expandir pra cá pra Borrai, mano? Acho que vale mais a pena vir pra cá, né? Deixa eu ver um negócio. É um porto pesqueiro, mano. Vamos pegar, vai. Vamos... Vamos... Devastar. Pega. Delega. E não sei se vale a pena devastar, porque a gente tá com nove. Vamos pegar. Vamos devastar, vai, pra pegar mais. Pronto. Aqui tem um exército aqui pra tretar comigo, mas eu não vou tretar com ele, não. Eu vou vir direto pra cá, mano. Vamos vir direto pra cá. Aí. E vitória incontestável. Como é fácil, hein, Lubu? Como é fácil, hein, meu caro Lubu? Vamos ocupar. Após capturar a vila, você marcou uma reunião... Com os magistrados do distrito recém-anexado. Durante os embates... Durante os debates, um dos participantes saca uma lâmina... Que isso, velho? Avança em direção a você, os olhos sanguinários aumentam. Ele deseja te fazer o mal. Maluco! O Lubu se feriu. Olha isso! Um turno! O jogo faz de tudo pra parar o nosso avanço, né? É incrível, mano. Como o jogo faz de tudo pra parar o nosso avanço. Beleza! Pararam o avanço do grande Lubu por um turno. Parabéns aí pra vocês aí que conseguiram fazer esse feito. Mas foi só um turno só, seus otários. Será que vale a pena vir pra cá, pra esse lado aqui? Não tem como passar, né? Olha aqui. Esse jogo tem esse negócio, né? Que não tem como você passar... Passar pelo rio com... Com esses personagens aqui. Deixa eu ver... Comércio... Vamos continuar aqui com esses exércitos aqui, mano. Eu acho que eu vou recrutar mais coisa pra essa mulher aqui. Uns balestreiros, talvez. Pronto, acabou. E vamos passar o turno de novo. Acho que de novo. A gente vai ver nossos carinhas sendo derrotados aqui. Nossos vassalos. Enquanto os selvagens avançam na nossa terra. Ai, meu Deus do céu. Não! Ok! Olha esse Lil Yau, mano. Resolveu nos atacar. Eu vou lutar essa batalha com ele. No campo de batalha, sem problema. Vamos lá. Ok, estamos aqui. Eu acho que eu vou rushar pra cima desse cara, mano. Eu vou rushar pra cima desse cara. Eu vou dar aquele rush... Pro... Pro inimigo não ter tempo de se agrupar. Vamos vir aqui por baixo. Esse personagem aqui, que é o marido da mulher. Vamos lá. Cerca aqui. Aquela formação basicona que a gente conhece. Não vou usar a flecha de fuego. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pra cima. Vamos pra cima do Lil Yau. Não pode deixar ele se juntar com os caras, não, mano. Vamos direto em cima dele. Deixou juntar com os reforços. Esses cavalos são muito bons, hein. Cavaleiros voadores, salteadores de Kiang. Esses caras vão dar uma surra no inimigo, esses caras aqui. Eu não vou nem duelar com o Machao. Ele só é bom em charge. Cadê o inimigo, velho? Onde é que tá o inimigo? Ah, tá bem aqui. Eles meio que vieram pra trás pra se juntar com os caras aqui, né. Cadê a cavalaria que não chega, hein? Tanto a nossa quanto a deles. Bora, doido. Que negócio chato. Que demora pra tretar. Vamos lá. Nossa, que cavalos lentos, cara. Meu irmão, que demora pra chegar. Cavalaria ruim. Olha isso, cara. Não é possível. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Que cavalaria podre, velho. Que cavalaria podre. Bate, doido. Ele não tá batendo, cara. O que tá acontecendo com esse personagem aqui? O que tá acontecendo com esse personagem aqui? Meu Deus do céu. Ai, cara. Olha isso, cara. Nossa, que mouse zoado. É o mouse e é tudo nesse PCzão aqui. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo duelar. Vamos duelar com a generoa do cara. Aqui a gente tá fazendo... Já fizemos fugir, já. Beleza. Vamos ir pra cima daqueles arqueiros ali. Esse cara vai ficar chargando meus... Eu bati em você, filha da punta. Protege aqui. Continua chargando esses caras aqui. Aos poucos, a gente faz fugir os arqueiros inimigos aqui. Minha intenção não é perseguir, então eu vou vir voltar pra cá. Eu vou vir direto pra cá com esses caras aqui. Beleza. Venceu o duelo. O Liu Yau tá puto agora, porque eu matei a mulher dele. Tá que lá merda, hein? Arqueiro ou cavalaria inimiga? O cara deram a volta aqui. Venceu o duelo. Venceu o duelo. Venceu o duelo. Cara, Liu Yao tem que cair Ou Esses caras aqui tem que cair Porque Eles tão dando um trabalhinho aqui Tão batendo Liu Yao aqui um pouquinho Meu, que negócio chato Cavalaria saqueadora Não, lancer não Liu Yao tá morrendo O general tá morrendo aqui Boa, tá fugindo Boa, tá fugindo Como eu não quero perseguir esse cara Eu não vou atrás dele Mas pelo menos fuga ele tem que ter aqui Vamos bater nesses inimigos aqui Beleza, tamo fazendo geral fugir, mano Caralho Mata logo esse maluco aqui Tá acabando Acabou O Liu Yao não vai conseguir voltar e ajudar ninguém não Vitória, mano GG Ou a gente consegue matar ele Não dá mais Ok Fama e Fortuna Não sei se isso nos vai ser útil em alguma coisa não Eu vou executar essa mulher aqui Que eu quero esse artesão dela Eu não vou pegar reposição não Embora seja bastante Eu vou mandar Wanlang quer paz comigo Eu vou aceitar, vai Beleza Ué, ganhamos o que aqui? Ah, Lubus e Vinga A gente destruiu o Império Han Agora é só destruir o reino de Shu Han Que é o que falta aqui É, maluco Vamos ver aqui o negócio Tem um exército aqui Mas eu vou fazer o cerco mesmo assim Derrota incontestável? Acho que não, né? Acho que não Eu acho que a gente dá conta de acabar com vocês Ainda dá tempo do meu exército ali em cima chegar Será que nem como fazer paz com pessoas que eu não quero Eu nunca deveria ter começado Por exemplo, Shamoke Eu não queria fazer guerra com esse cara Esse cara que declarou guerra contra mim Porque esse cara não sabe ler Não, sai fora Ele quer toda a minha comida Vai continuar tendo guerra Vai continuar tendo guerra Babaca Dá pra quebrar esse exército, cara? Vamos ver Batalha noturna Vitória incontestável Toma Maluco Que chato, cara O cara não morre, galera Mugiro Vamos acabar com ele de novo Nossa, não dá Olha isso O jogo não deixa O jogo não deixa, mano Eu vou anexar isso aqui Eu vou anexar isso aqui Peraí, deixa eu ver uma coisa primeiro Primeiro deixa eu ver um negócio O Lubu Consigo não Mas eu vou ficar bem aqui com o Lubu Tem algum exército meu que tá fazendo cerco Porque se eu devastar um lugar Onde o inimigo tá Acho que eu vou subir aqui, mano Com esse exército aqui Vou pegar esses personagens aqui E vou subir Tomara que não tenha nenhuma emboscada por aqui Subir com esses dois exércitos aqui Tomara que não tenha emboscada no caminho Nenhuma por enquanto Vamos lá Eu queria só anexar esse lugar aqui Sem treta Mas vamos atacar Derrota acirrada Vamos romper o cerco Eu acho que eu vou... Eu vou usar o botão anexar aqui Eu vou cometer um ato traiçoeiro? Como assim? Por que eu cometeria um ato traiçoeiro Se eu anexasse esse lugar aqui pra mim? Vamos vir pela água aqui Que a gente se recupera aqui Vamos ficar na água um pouquinho aqui Estranho Por que que isso seria um ato traiçoeiro? Eu tomar o lugar pra mim? Isso não faz sentido nenhum Acho que não tem como dar upgrade nessa parada não, mano Vamos rebaixar isso aqui Vamos transformar isso aqui Converte Pronto Agora tem ordem pública Hum... Tem lugar que... Eu nem sei porque eu tô mexendo tanto nas coisas aqui Sendo muito sincero A gente já tá quase zerando a campanha E tô eu preocupado com o upgrade em lugar, né? Que estranho Eu acho que se eu tomar isso aqui no próximo turno Isso aqui vai ser meu Vamos passar Dá pra continuar indo aqui reto? Dá Vamos lá Próximo turno Isso aqui vai ser meu Tomara que essa mulher não possa me atacar à noite, cara Três Três Nível o quê? Nível um Eu acho que ela não pode me atacar à noite, não Deixa eu ver Vitória acirrada Rapaz Vou tomar esse lugar aqui nesse turno, galera Será que é o fim da campanha? Eles não querem se render Vambora Será? Será que é vitória? Vitória nossa Vitória Será? GG Putz Agora eu tenho que ocupar todos os povoados? Puta merda Eu pensei que ia acabar, mano Agora Eu sou o imperador da China Agora eu só tenho que ocupar todos os povoados do jogo Senão não acaba Deixa eu ver aqui agora É isso mesmo, cara Que droga, velho Bom Eu acho que eu vou encerrar por aqui Quantos povoados faltam? 84 de 95 Acho que é só continuar fazendo, né? É só continuar capturando aqui No meio que não adianta Caramba, mano Caraca Vejo vocês no próximo episódio de Lubu Esses selvagens aqui estão dando um trabalhão, hein? Eles estão tomando nossos territórios aqui E estão dando um trabalho ferrado pra gente Vejo vocês no próximo vídeo Tchau Tchau